São 25 anos no mercado moveleiro, numa loja incrível, recém-inaugurada na Plinio Brasil Milano. Nós estamos falando da Viva Bartsen. A Viva Bartsen que está aqui, plena Plinio Brasil Milano, para deixar nossa casa muito melhor. A gente nunca curtiu tanta casa, não é? E é com esse conceito que a Viva Bartsen vem para nós baúchos. Eu estou aqui com a Luciane, a Luciane que é a diretora aqui da Viva Bartsen e que montou essa loja incrível e que traga um conceito incrível também, não é Luciane? A gente pensou nesse conceito de loja, muito em função da pandemia, que as pessoas se voltaram para ver algumas suas casas, mas também muito com o conceito meu, que já precisei ficar também muito explicado, que são as histórias anteriores, incluindo os problemas de saúde, da casa como um espaço de cura. A gente entende que um espaço bonito, um espaço, ele pode te elevar, né? Um abraço para ele, pode te aconchegar. Então, o nosso conceito de loja é esse, a casa como um espaço de cura e aconchegar. A gente sabe que eu acho que as pessoas, a maioria das pessoas redescobriam a sua casa nesse período, não é? Eu também tive vários períodos que eu fiquei na minha casa e eu enxergo a casa desse jeito também. Eu sei que estou na minha casa também, não é? E eu acho que é esse o conceito que vocês têm aqui, não é? Eu acho que é o conceito de que a casa é o nosso Santuário, e ela deve ser vista dessa forma, não é? E a Batem veio para isso, aqui em Porto Alegre. Isso, é, é. Então a gente pensou nesse projeto aí em Porto Alegre, né? Uma loja boutique, uma loja assim, não é um espaço muito grande, mas é um espaço que tem um design bem diferenciado com móveis planejados, arrojados. A Batem é uma fábrica que trabalha com muitos diferenciais no seu material, né? Inclusive, esse ano já recebemos vários lançamentos, assim, de novas lâminas, enfim, novos padrões para decoração, né? Então, vale a pena vir conferir a loja, né? Vale a pena convidar vocês para vir conferir. A gente já fez toda uma pesquisa para botar aquilo que tiver sido mais arrojado. Também num plano super estratégico, assim, em Porto Alegre, né? Porque todo mundo passa por aí. Sim, assim, é muito fácil de chegar, fácil de visualizar. Nós temos um diferencial, durante nós temos os nossos próprios arquitetos também, isso é uma coisa bem legal. Que isso auxilia, então, a nossa base e dá uma segurança, não é? Simplesmente fazer um projeto, né? Nós temos nossos profissionais que têm arquitetura, então eles fazem todo um trabalho de mentoria do espaço também, de dizer o que que ficou bom, o que não ficou bom, o que que dá para fazer. Então, é um custo que também, hoje em dia, a gente também tem que lançar. Não precisa contratar o arquiteto, não precisa contratar o arquiteto. Nós temos os nossos arquitetos que ficam à disposição para isso. Me diz uma coisa, Luciene, como é que funciona a venda? A pessoa vem, fala da necessidade dela, o que que ela precisa e quantos dias, como é que funciona? Como? A pessoa, a gente faz, a pessoa nos procura, né? E a gente faz um benefício inicial, assim, para entender o que que esse cliente gosta, cores, padrões, madeira, não madeira, a laca, a gente tem uma gama grande, né? De cores, enfim, para entender o que que ele quer. Em média, a gente dá uns sete dias para fazer uma apresentação daquele projeto que foi pensado para o cliente, né? Uma vez batido o martelo, como é esse projeto, fizemos os ajustes, mas fecha o negócio com a gente, a entrega está acontecendo aí em torno de trinta e cinco dias, né? Para o consumidor, né? Esse é o primeiro momento, para a gente preparar a casa para começar o ano, né? E aqui a gente faz uma casa inteira, desde a lavanderia até o banheiro do canal, né? A banheiro do canal. E o que dá para fazer tudo. Gente, quando eu entrei aqui, eu senti bem esse conceito que a Luciane falou, quando eu me preparei com uma cozinha azul, que eu acho que dá tanta personalidade na casa colorida, né? Quando a gente tem essa coragem de ousar e vocês ajudam nessa ousadia, não é, Luciane? É, e isso é uma proposta muito assim que a gente tem trabalhado muito com a nossa equipe, né? A gente tem projetos arrojados, diferenciados, né? Que o móvel tenha uma personalidade própria. Apesar de ser um móvel planejado, mas que ele venha... A pessoa saiba que ela tem algumas coisas que são muito diferenciadas que ela tem na sua casa, que são só dela. Porque quando a gente pensa, de forma geral, no móvel planejado, tu pensa naquele móvel todo quadradinho. Quadrão, né? Não é. A VATSEN vem com esse conceito de personalizar a sua casa, de você botar alma na sua casa, que eu acho que isso é fundamental. Luciane, assim, olha, é um prazer receber vocês aqui no Feminíssima. A gente tem como princípio sempre colocar as empresas que a gente acredita e que a gente se identifica. E eu identifiquei muito com a proposta da doutor loja, porque eu sou uma amante da minha casa. Pra mim, a minha casa está sempre em primeiro lugar. E vai ser muito gostoso a gente mostrar. Todos os... Tudo que a Viva Bartsen tem... A Viva Bartsen tem que oferecer para os seus clientes. E o nome, gente, é Viva Bartsen, porque ela pensa em tudo, nessa questão da cura, da vida, né? De viver o conceito, né? Viva Bartsen, que é viver um conceito diferente. É isso aí. Viver esse conceito na casa, né? Na Plínio Brasil Milano, o número... 767. 767. Então, dá pra fazer um agendamento individual, sem problema nenhum, porque as pessoas querem segurança. Deixar a casa cada vez mais acolhedora e mais gostosa, porque a casa é a nossa recompensa. É isso aí, né? Super obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.